Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos em São Bento do Sul, vamos entrar aqui para o bairro Serra Alta. Serra Alta. Pra cima. Hoje o nosso passeio vai ser na estação do Rio Vermelho, eu vou mostrar para vocês lá. A gente já tem alguns vídeos acendendo, mas a gente vai mandar um rolê diferente. Diferente. Pelas fotos que a gente viu, é muito bonito lá. A rua aqui é com um rado líbio. Entrada aqui no bairro Serra Alta. Aqui em São Bento tem bastante lugares para conhecer, bem legais. Sempre que dá a gente passa aí para dar uma passeada. E é pertinho também no mar. E o lugar aqui é bem bonito também, você vê? Bem top. E hoje está um dia bonito, vamos aproveitar. Isso mesmo. A tarde. A tarde. Aqui tem uma venda antiga. Lembra do antigamente como era? A gente também vem fazer compras no quarto? É. Isso. Porta atacatista. Vale uma pena. E o preço da gasolina aqui também está compensando hoje. Quanto é que está hoje? Hoje está R$ 4,99 e se você avastecer pelo aplicativo da Shell Box você paga R$ 4,89. Olha aí. Vale a pena. O máximo está R$ 5,60. R$ 5,69, R$ 5,49, dependendo do custo. E ali é um posto de bandeira, tá pessoal? Não. Um posto da Shell mesmo. Nos outros é muito barato. Tem posto que a gente já põe ele para a Pátria 87 já. A gente já está testando também o filtro que eu comprei para a câmera aí. Estava dando muito reflexo. Vamos ver se vai melhorar um pouco. Aqui tem bastante caminhão antigo e tem bastante casas antigas mesmo. Aqui tá um dos caminhões antigos. Não é antigo? No caminhão antigo. Aqui é portato. E aqui tem bastante. Tem um interiorzinho de São Bento. Tem umas casas bem bonitas, antigas. Na frente fica o caíque. Onde é que vai? Isso é bem gostoso de morar aqui Onde é que vai ser tudo que é cidade? E hoje eu tô dando excelta home Aí faz barulho mesmo Mas que bacana Vamos fazer o balão? Vamos entrar na... Eu já tive que fazer um pouquinho Estamos na rua Otto Eduardo Leperch Enfrenta o senhor de Serra Alta Olha que igreja bonita Aqui é a igreja da Serra Alta É a igreja Matriz São José O bairro Serra Alta Aqui tem muitos lugares Aqui é o terminal urbano Um dos terminais Esse é o terminal do Serra Alta Tem o do centro lá também Sim E fora outros que a gente nem sabe Trabalhei aqui também Nessa região aqui Um monte de tempo atrás Mas tudo muda mesmo Agora nós estamos na rua Matias No Sol No Sol ou no Sol? No Sol Estamos no Sol hoje Aqui no mercado grande que compre mais Trabalhei com venda de tratores E trabalhei com bebidas também Agora tem um compre mais aqui na frente É da mesma rede que o Germania Tem um doguinho ali na frente, o caramelo É da mesma gente Trabalhei faz muito tempo atrás Até o condom mudando muita coisa Olha que legal, fica até o sindicato Pra não ter desfiação Tem o supermercado Mag Aqui é o Mag, tem o Mickey Tem o Mac Tem o Mac Tudo bem É parecido É isso aí Passeio por São Beto do Sul Aqui agora não sei dizer ainda se continua sendo o bairro Serra Alta Ou já fica pelo bairro Por vermelho Tem muita coisa pra ir mesmo pra chegar lá Falta 7 lábios Aqui tem uma loja de calçados Tem a ver outro barulho aí mesmo Aqui tem uma tropecuária Mais um mercado Só não sei o nome Ali na frente Supermercado Ammar Tem uns 9 ali E alemão E alemão Olha lá Aí dá medo de pronunciar errado ainda Se tiver muito barulho a gente coloca uma música profunda aí É uma rua de calçamento É rua de calçamento Não é? Pedra e sabão Quando chove é um sabão Tem um dog cansado É uma rua de calçamento 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 É uma carroça isso aqui É um mercado É um mercado O que não falta aqui nesse barco É um mercado pontual É um mercado Aqui é uma padaria e confeitaria A Donário Legal Agora acabou o seu pimento aqui Muito claro Voltou o silêncio Tem uns buraquinhos ali Mais nada aqui Materiais de construção Olha que legal as casinhas de maria Tem umas casinhas bem bonitinhas Com colorinhas Qual rua aqui estamos? Ainda estamos na Matias no Sal Aqui tem uma mecânica Aqui tem uma mecânica Olha que bonitinha essa filha Esse bairro aqui Aqui. A gente vê aqui Tem umas casinhas antigas Olha que lindo Tem um caixão alemão Aqui tem um bairro sossegado Aqui tem um bairro sossegado Para você morar Agora que tem uns E tem mais a curva que estou vendo. Está muito bem sinalizado. Está bem cuidado aqui. As casas aqui parecem as sítios. Sim, parece do interior. Chácara? Isso. O que a Gabi está achando aqui? O que a Gabi? O que a Gabi? Tem uma vaca. Tem umas boizinhas ali. Mais boizinhas. Beiseira, né? Movinha. 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 Mais um ali. Nossa, não é nada? O que se vai? Está cá. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Vamos ver. Vamos ver. Se estávamos com o bicho. Está querendo filmar. Está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Eu quero vender até aí Vem pela linha Mas é bem legal aqui, pessoal Olha lá em cima, lá em cima Aqui tem mais um leite de chonete É quanto para chegar? Faltam 4,5 km Essas casas estão muito boas O legal é que eles vão ver esses verdes Que bonitos Tem um pesca e pague aqui, sete lagoas, lanchonete Para cima O cara tem que pescar, né, Gabriela? Fazer o vidro junto Não sei se pode vir um cachorro ou outro Olha as casinhas antigas assim, mas bem cuidadas Tem uma casa de madeira, tem uma casa de material Nossa, olha aqui De 1950 Olha aqui É em 1950 52 Agora entramos na rua Carlos Carlos Manuel Línguez Tem uma igreja quadrangula Olha que legal o morro aí Tem Tem umas casinhas assim também Tem Tão sossegadinhas Olha esse morro aí Tem um cenário Bem trofino Mas não é mesmo? Tem um cenário Tem um cenário É a próxima dele Tem um cenário Tem duas também Tem um cenário 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 Não tem nem nada que xixi, não tem nada mais A gente deve passar por um tempo já da gente Mas tem um caminho Ele passou devagar e passou mais Vai achinar o vídeo também Olha o bairro do Rio Vermelho 2,36km Para chegar no bairro do Rio Vermelho Ainda não é o mesmo aqui Isso aqui hoje é uma quinta-feira Quinta-feira É bom que não tem movimento, não tem nada Bem tranquilo Quando estamos chegando já passou? Aqui já começa a fechar de novo Já Mais uma bem legal mesmo Como diz as matas dos dois lados que vem? São bem até uma cidade linda, viu? É muito lindo O único problema aqui é que no inverno Bem inverno Três horas da tarde é a encerração Então fecha tudo, não dá pra ver nada Já passei por aí umas três e pouco da tarde E tá fechado Na tarde tá paga a encerração É só uma interacena ali Passa um campo alegre ali Mas aqui também já começa Mas olha como tá lindo o dia hoje Muito legal Tá Tipo uma... uma serrinha Quanto é quanto agora? Um milhão de oito Puxei pra passar e agora nós vamos filmando a bunda do caminhão, né? A traseira do caminhão Ó, bem-vindos Rio Vermelho Estação, Rio Vermelho Provado O Natal e o Ano Bom É tipo uma serrinha mesmo Sim A região baixa aqui A região baixa aqui A região baixa aqui Sim Lembram que nós passamos pelos madrugues A gente chegou até que já voltou, né? Sim Veamos pra mostrar um pedaço só Olha aqui o paraíso Unsavyod 만�ду Isso é um proveito É de uva, né? Tudo. Essa aqui é legal, pessoal. Não, não é de uva, não. Ou é? Acho que é de uva. Bem lá. Mas olha que legal, tudo cheio de plantação de frutíferas. É de uva, mas lá em cima é outra coisa. Olha aqui. Que legal. Olha os carneirinhos ali no meio. Tem um bem pequenininho ali ali, viu? Mais uma casinha legal, antiga. Olha aqui. Meu Deus, pessoal, aqui não vai alguém. A câmera que está chegando. Uma tobatinha. Bem sincero. É uma tobatinha, é outra coisa. Puxou para a câmera. Tá. Mas traz muito tempo. Muito. Muito bem. Qual a rua que a gente vai entrar agora? Agora eles vão entrar na rua Carlos... Não. Leonardo Kainzki. E agora a rua pra cá. Pra cá? Olha o Parque Natural das Aves, olha. 16 km. Tem trilhas, tem campo, pousada. Que legal. Que legal. Tá alimentando tudo aqui a motilha. Isso. Isso. Não é possível. A deita também. Toda essa daquela da... Que bom dia, né? A gente está indo lá. A gente está indo lá. E o vermelho. Não é possível. Temos na estação. No Rio Vermelho. É isso aí. Vamos lá. Temos na estação. Temos na estação. E o vermelho. Legenda Adriana Zanotto